Oi lindonas, tudo bem com vocês? Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E se você quer um cabelo forte, livre de queda capilar, com crescimento acelerado, brilhoso e macio, esse vídeo é pra você. E se gostar, não esquece de deixar aquele like como incentivo, já se inscreve aí no canal pra não perder os próximos. Agora chega de enrolar aí, bora começar! Estou trazendo aqui pro canal, toda semana, vários vídeos que me ajudaram muito a passar pela transição capilar de forma acelerada. O produtinho que vamos usar dessa vez é esse medicamento, tá? Que ele é o carvão ativado vegetal. O carvão vegetal é um desintoxicante muito utilizado por remover diversos tipos de gases, impurezas e líquidos do nosso organismo. E para o cabelo, ele vai ajudar a controlar a oleosidade, vai eliminar células mortas que mesmo a gente lavando com shampoo, elas não são totalmente removidas. Porque ele age como um estimulante do crescimento, ele faz uma esfoliação na raiz do cabelo. Por conta da limpeza que ele faz do nosso couro cabeludo, ele retira todos os obstáculos que estão impedindo os nossos fios de crescerem fortes, bonitos e saudáveis. E agora que a gente já sabe tudo sobre o carvão vegetal ativado, bora pra receitinha! Eu comprei esse medicamento na farmácia, eu paguei 25 reais. Eu comprei da marca Carverol, mas você pode comprar de qualquer outra marca, o importante é que seja carvão vegetal ativado. Na embalagem vem duas cartelas, nós vamos utilizar três comprimidos. Coloquei água filtrada, a medida, umas quatro colheres de sopa e agora eu vou mexer até os comprimidos dissolverem. Feito isso, eu vou colocar nesse aplicador de conta-gotas, mas você pode colocar no borrifador também ou aplicar com algum pincel. O cabelo precisa estar lavado, e aí não tem segredo, é só você ir abrindo o cabelo e passando o produto na raiz. Eu já vou logo massageando pra não ficar escorrendo, então você vai fazer esse processo por todo o seu cabelo, lembrando de sempre massagear com as pontas dos dedos. Vou deixar agindo por 10 minutos, e logo em seguida já venho com uma máscara pra fazer uma hidratação, porque o cabelo vai ficar um pouco ressecado. Então o ideal é você vir com uma máscara potente. Eu vou utilizar essa máscara TPM da marca Foreverliss. Ela é maravilhosa, deixa os cabelos super hidratados e bem macio. Após você ter lavado seu cabelo com shampoo, você vai passar essa receitinha, vai deixar agir por 10 minutinhos, depois você vai retirar e vir com uma máscara mega hidratante. E daí é só finalizar como de costume, e seu cabelo vai ficar assim, com um brilho maravilhoso. Pra quem tem o cabelo seco, vai fazer uma vez ao mês, e pra quem tem o cabelo oleoso, vai fazer uma vez a cada 15 dias, e você vai obter resultados maravilhosos. Gente, eu tô assim, apaixonada, meu cabelo tá crescendo muito. Olha isso, amigas. Olha isso. Depois dessa receitinha, pra que tinta, meu bem? Olha isso. Cabelo mega pretinho. Eu tô chocada. Estou chocada. E conforme você vai fazendo essa receitinha, você vai sentindo ele mais forte, mais resistente. Façam aí na casa de vocês, tenho certeza que você vai adorar. Já tem vários vídeos aqui no canal. E vamos fazer esse cabelo crescer, minha filha. Vamos fazer esse cabelo, sabe? Florescer. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like como incentivo. Deixa de preguiça, deixa de relaxo, minha filha. Deixa esse like, que não te custa nada. Já se inscreve aí no canal também. Beijinhos, e até o próximo vídeo.